Ok pessoal para lá então continuar em Forza Horizon Ora o Juggernaut O Juggernaut é aqui Completa o Juggernaut Ora lá Sério, estava a olhar para o mapa Vai, segue 400 metros Voltar à esquerda Voltar à esquerda Juras Juras, por aqui Voltar à esquerda Voltar à esquerda Voltar à esquerda Este carro não foi feito para isto Fogo, a sério Puxo História Tá . 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 TRIP ZONE! Este é o meu horizonte happy place. Agora, coloque o backhand e me mostrar um pouco. Mais, vai. Eita, calma, men. Há para aqui alguma garagem. O que é que eu não faço ideia? Carro, 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 carro. Ah, é um Ford Escort. Ah, é um Ford Escort antigo. Plássico. Eu tenho que ir para o trabalho e chamar a toda a família. Speak soon. Ah, é um Ford Escort. Ah, é um Ford Escort antigo. Ah, é um Ford Escort antigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Placa de deslocação rápida, encontro e destrói, subi. Por que que eu faço viagem rápida para cá, não faço ideia, não faço mesmo ideia. Isto é muito longe. 24 km. Deve estar lá em cima. 24 km é muito. Esquece, não vou fazer esta coisa agora. Vamos procurar uma mais próxima. Aquilo é muito longe. 24 km. Está maluco. Vou procurar aqui qualquer coisa para fazermos próxima. Não há nada. Não há nada, não é? Piloto de testes. Está, prova final, falta a prova final ali. Aparentemente. Olha todos os capítulos do piloto de testes. Mas até não está feito. Eu tenho uma chamada da minha prima Ale. A Horizon Apex. Ela quer participar da Universidade de pesquisa. Legal. O que quer estudar? O que você acha, meu amigo? É. 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 então. In 200 metros, turn left. aus. Atra. 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 整ia do mega. Atra. Atra. Sinal. Atra. 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 Um... Nesta zona há mais um carro. Há mais um veículo escondido. A gente está em controle. Turn around when it is safe to do so. Há mais um veículo escondido. Há uma ponta, parecia-me que era uma casa. Há mais um veículo escondido. Há mais um veículo escondido. Turn around when it is safe to do so. Há mais um veículo escondido. 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 Repetir? Como assim? Repetir? Falta o último capítulo? Enfim, não entendi isto. Ah, é este. Ok. Prova final é aqui. Amigo! Juan Garcia is here. I met your amigo, Jamin. Who runs Horizon Rush? He's very... What's the word? Excitable? Excitable! Si! That's it. He's been in contact with the university. Come down to Los Jardines. I'll explain. 200 meters. Turn left. Turn left. For. Pe- тобой. In 400 meters. Turn left. Turn left. In 400 meters, turn left. Turn left. In 400 meters, turn left. Turn left. You have arrived at your destination. Come on, the desfiladeiro. Olá. Now, Jamin has asked us to take telemetry on all these stunt drivers at Horizon Rush. And he says you are the best of them all. He just says that for PR purposes. Then, we'll use science to prove if you're just being modest, no? Take the hoonigan cosy. Let's start with a nice, relaxed tour of the region. I won't record telemetry yet. No need to rush. I thought this was Horizon Rush. You're right, my friend. New plan. Telemetry on and step on it. Let's get out of Los Jardines. Head north towards the canyon. We'll make this una aventura. In 400 meters, turn left. Turn left. In 200 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn left. Turn left. In 200 meters, turn right. Turn right. Welcome to Valle de las Ranas. The geology is fascinating. I bet you've never seen rocks like this before. 400 meters, turn left. Turn left. In 400 meters, turn left. In 200 metros, turn left. Turn left. In 400 meters, turn left. Turn left. Turn right. Turn left. Turn left. Turn left. Turn right. Turn right. Eita, vai lá, vai Travar o mesmo fundo Em 400 metros Vox, turn right We'll take the switchbacks down into the canyon We'll take the switchbacks down into the canyon We'll take the switchbacks down into the canyon Turn left Eita, isto é normal aqui? Eita, vai lá, vai lá Next time, we could take the cable car? There's more scenery, but less drivels Turn around, it is safe to do so See the train tracks? It runs all the way down the canyon It's popular with the tourists And with Horizon Showcase drivers, I hear That train is quicker than you think In 400 metros, turn right Turn right In 200 metros, turn right Turn right No, I'm not perfect Hey, muy bien Now you know the region We can get much better telemetry I'll call Jamin and the university And be in touch soon Ok Hey, mi amigo We have our next research assignment And Jamin, mostly Jamin We have our next research assignment In 400 meters, turn right Turn right Turn right Turn right Turn right Vamos lá. Acrobacias... You see, I have all this equipment to conduct geographical surveys, but we could just as easily use it to make stunt videos, no? Good advice. Gracias, my friend. I am a scientist after all. Let's get going. Okay. Let's get ready. 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 All the speed! I'm sending that skill chain to the Departamento de Matemáticas Ok, time to head back up Ok, time to head back up Ok, time to head back Faz drift, maluco, faz drift? Bati ali naquele otário. Bati naquele otário ao fim. Pronto, perdi os pontos todos que estava... Tinha de mal, parecei que ele bua... E aí, amigo, como estás? Para a final piece of stunt research, we'll be hitting the biggest danger sign in the canyon. Nice. Jay's idea? The university, actually. Departamento de física. Though, Jay did supply the car. You'd better come down and see this. Ok. Bom, Paulo, só que vai ver mais tarde, amigos. Fica então aqui mais um episódio de Forza Horizon. Deixe o like, se fiquem bem. E até à próxima.